Música Olá, bom dia pra você, quarta-feira, 30 de novembro. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O Ministério das Relações Exteriores enviou funcionários à Medellín, na Colômbia, para ajudar os familiares das vítimas do acidente com o avião da Chapecoense na identificação e translado dos corpos para o Brasil. Uma equipe da Polícia Federal também vai dar apoio. Nós vamos agora ao vivo ao Palácio Planalto, onde está o repórter João Pedro Neto, que traz pra gente os detalhes. Oi, João Pedro, bom dia pra você. Oi, Renata, bom dia pra você também, bom dia a todos. Exatamente, o governo brasileiro segue acompanhando de perto toda a situação lá na Colômbia, acompanhando também as ações das autoridades locais e continua prestando todo o apoio, todo o auxílio aos familiares das vítimas e dos sobreviventes do acidente com o avião da companhia aérea Lamia, que caiu lá perto de Medellín, na Colômbia, na madrugada desta terça-feira. Segundo autoridades locais, o avião caiu, o avião caiu, né, deixando 70, mais de 70 mortos e seis sobreviventes, entre eles atletas da equipe de futebol chapecoense e também jornalistas brasileiros. O voo seguia, portanto, pra Medellín, na Colômbia, onde a equipe chapecoense disputaria a primeira partida da decisão da Copa Sul-Americana de Futebol, que era também a primeira decisão internacional da história do clube e a partida acabou suspensa pela Confederação Sul-Americana de Futebol. O presidente Michel Temer já havia instruído ministros e determinou também o envio de aeronaves da Força Aérea Brasileira lá pra Medellín, na Colômbia, inclusive uma dessas aeronaves da FAB, um C-99 da FAB, já está lá no local. Como você falou, Renata, ele levou, portanto, especialistas do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos. O CENIPA também levou policiais federais, como você falou, membros, funcionários do Ministério das Relações Exteriores e, inclusive, o prefeito de Chapecó até o local. Outras duas aeronaves da FAB, dois Hércules C-130, que são aeronaves que geralmente são usadas aí para o transporte de tropas e de carga, elas estão de prontidão aqui no Brasil, podem se guiar a qualquer momento lá pra Medellín, na Colômbia, pra ajudar no traslado das vítimas, dos corpos até o Brasil, de volta aqui para o Brasil, até Chapecó. O Ministério das Relações Exteriores segue com dois números de telefone à disposição para prestar qualquer esclarecimento, qualquer informação sobre esse caso, por meio do Núcleo de Assistência a Brasileiros. Esses números são eles, o Código de Área 61-2030-8803 e o Código de Área 61-2030-8804. Bom, como eu falei, a partida que aconteceria na noite de hoje, pelo horário de Brasília, ela foi suspensa pela Confederação Sul-Americana de Futebol, mas uma homenagem vai ser prestada no local onde aconteceria a partida, o estádio Atanásio Girardot, lá em Medellín, onde a chapecoense enfrentaria, portanto, o Atlético Nacional. Essa homenagem vai acontecer no horário da partida, às 9h45 pelo horário da noite, pelo horário de Brasília, às 6h45 pelo horário lá de Medellín, na Colômbia. E os ministros das Relações Exteriores, José Serra, e o ministro da Cultura, Roberto Freire, vão participar e representar o governo brasileiro nessa homenagem lá na Colômbia. Renata, volto com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. O Ministério da Educação foi invadido ontem e depredado por um grupo entre 50 e 100 pessoas, algumas encapuzadas. Vamos ver imagens enviadas pelo Ministério da Educação? Os manifestantes colocaram fogo em pneus e no lixo tóxico. Eles quebraram as entradas do Ministério, câmeras de segurança e caixas eletrônicos. Segundo a polícia, alguns usaram coquetel molotov. As pessoas subiram até o segundo andar do prédio, onde também provocaram destruição. A PM prendeu alguns manifestantes. O ministro da Educação, Mendonça Filho, condenou de forma veemente a invasão e considerou inaceitável a destruição dos móveis, computadores, vidraças e divisórias. Segundo o ministro, foram atos de violência e vandalismo contra os servidores públicos e também contra o patrimônio. E por meio do porta-voz, o presidente Michel Temer também condenou os atos de vandalismo. O presidente Michel Temer repudia o vandalismo, a destruição e a violência de um grupo de manifestantes hoje em Brasília. A intolerância não é forma de expressão democrática e não pode ser instrumento para pressionar o Congresso. O governo sempre esteve aberto ao diálogo e defende o direito às reivindicações, mas jamais transigirá com atos de destruição do patrimônio público e privado. Também a imprensa foi alvo desses ataques. A liberdade de imprensa é valor central em nossa democracia. O presidente lembra que a mesma Constituição que garante a liberdade de manifestação protege também a imprensa livre. O país não pode ser palco de atos que só disseminam o medo e a intimidação para as famílias e os cidadãos brasileiros. O Senado aprovou ontem, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. A medida teve 61 votos favoráveis e 14 contrários. A proposta que limita o crescimento dos gastos públicos foi enviada pelo presidente Michel Temer ao Congresso Nacional no primeiro semestre. Já foi aprovada na Câmara e nesta terça-feira o texto base foi aprovado em primeiro turno no Senado. Como é uma mudança na Constituição, é necessária a votação em dois turnos e o apoio de pelo menos 49 dos 81 senadores. A votação em segundo turno da PEC dos gastos públicos está marcada para o dia 13 de dezembro. Se for aprovado pelos senadores sem modificações, o novo regime fiscal será promulgado no dia 15 de dezembro e já começa a valer em 2017. O presidente do Senado, Renan Calheiros, defendeu a proposta como forma de reequilibrar as contas públicas. Eu acho que é muito importante. O Brasil está vivendo uma crise econômica séria. Nós estamos saindo da recessão para a depressão, com queda de receita e com aumento do gasto público. E nós temos que estabelecer regras para o gasto público e nós temos também que estabelecer critérios. O Ministério da Saúde lança agora pela manhã a campanha nacional de combate à AIDS e divulga também um boletim epidemiológico da doença. A intenção é marcar o dia mundial de luta contra a AIDS comemorado amanhã e incentivar o diagnóstico precoce. Vamos saber os detalhes ao vivo com a repórter Beatriz Amidem. Beatriz, bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. De acordo com o Ministério da Saúde, a epidemia está estabilizada no Brasil. A taxa de detecção é de 19,7 a cada 100 mil habitantes, o que representa 40 mil novos casos por ano. De 1980 a junho de 2015 foram detectados no Brasil 799 mil casos da doença. E ontem a CNBB também lançou uma campanha apoiada pelo Ministério da Saúde para incentivar o teste do HIV. A ação tem a parceria do Ministério da Saúde. No Brasil, 80 mil pessoas têm o vírus, mas não sabem. Outras 300 mil pessoas têm o vírus, sabem, mas não realizam nenhum tipo de tratamento. Renata? Obrigada, Beatriz, pelas suas informações ao vivo. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.